Pessoal, vamos falar dos quatro secretários lá do Ministério da Economia, auxiliares do Paulo Guedes, que pediram demissão ontem. Isso é um sinal muito preocupante, um sinal de que o Paulo Guedes perdeu essa briga feia lá no governo e isso vai ter consequências sérias, tanto para a nossa economia agora quanto para a eventual reeleição do Bolsonaro, que eu agora coloco em dúvida. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas eu vou falar alguns nomes aqui, tá? Eduardo Dias, Ancap Tupi, comunista de iPhone do Ancapistão, que saudades do Peter de Sunguinha, açougueiro de cachorro da Manchúria, Roque Lee, melhor que Gaara, Piroque, o procurador-geral do Ancapistão, Narcolumbre, açúcar azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão. O secretário é o segundo cargo depois do nível de ministro. São cinco secretários no total, todos eles foram nomeados pelo Paulo Guedes logo que ele entrou no governo e quatro deles pediram demissão ontem. Bruno Funchal, Jefferson Bittencourt, Gildenora Batista Dantas e Rafael Araújo alegaram motivos pessoais para a decisão, mas na prática a gente sabe o que está acontecendo. Eu já falei pra vocês o que está acontecendo e por que a coisa tende a ficar pior daqui pra frente, né? Pois bem, então, a decisão de ordem pessoal e coisa tal não quiseram criar briga, não criaram confusão, mas claramente alguma coisa aconteceu. Esse tipo de coisa não é normal e a gente sabe, na verdade, o que aconteceu. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás avisando desse problema que estava havendo uma briga dentro do governo entre a ala que quer focar na reeleição do Bolsonaro e nessa ala você tem principalmente o núcleo político, o Ciro Nogueira, e me alertaram depois, um ouvinte aqui me alertou e realmente ele tem razão, também os militares. Os militares têm essa tendência de nacional desenvolvimentismo, ou seja, querer fazer o governo, tem que fazer o país crescer, não sei o que lá, tem que ajudar os pobres, esse tipo de coisa, que no final das contas é uma forma de socialismo, não deixa de ser, e o pior, interfere muito na economia, acaba causando, pra quem não lembra, foram os militares que causaram a tragédia dos anos 80, aquele período do milagre econômico durante a ditadura militar, na verdade, acabou gerando todo o problema que veio adiante. É o caso clássico de inflação que gera alta de preços mais adiante. Enfim, o que tá havendo no governo era isso, ou é isso, na verdade, havia um embate, a gente falou que teve até uma cerimônia, que seria na terça-feira, que anunciaria o valor do novo Auxílio Brasil, e aí foi cancelada de última hora, não sei o que lá, Bolsonaro e esse grupo dos militares, ou do núcleo político, vamos dizer assim, quer o valor a 400 reais, porque isso seria algo que ajudaria muito na reeleição. Lembrando, olha só, o que eles estão propondo, na verdade, pra deixar claro, vai haver um aumento de 20% na média do valor do Bolsa Família, então o Bolsa Família hoje, se não me engano, o valor médio dele é 195 reais, então esse valor vai ter um aumento de 20%, vai se criar o Auxílio Brasil, só que o Auxílio Brasil vai ser criado com um período de um ano, que seria ao longo do ano que vem, em que esse valor de 400, vai ter o valor de 400 reais, que é justamente para a questão da pandemia, para a recuperação da pandemia das pessoas muito pobres, né? Então essa é a proposta do Bolsonaro. A proposta que a equipe econômica já tinha negociado, já tinha feito o diabo pra conseguir isso, era a mesma coisa, só que com 300 reais até o final do ano que vem. Só que o núcleo político acha que 300 reais é muito pouco, não vai dar efeito na popularidade de Bolsonaro, o suficiente para ele se reeleger. Então, no final das contas, virou esse embate político. E como eu falei ontem, aliás, esse é um ponto que eu tenho que avisar vocês, eu tenho feito muitos vídeos por dia, né? Na verdade, eu tenho feito tantos vídeos por dia, que alguns vídeos eu não tenho nem colocado públicos no YouTube, eles ficam apenas para os patrocinadores do canal. Então, ontem eu fiz um vídeo já alertando sobre esse problema, no momento que Paulo Guedes falou, confirmou o auxílio de 400 reais até 2022, e que está estudando forma de alterar o teto de gastos, isso indica que o núcleo econômico perdeu. Ou seja, eu não sei como é que foi a briga, não sei qual foi a discussão lá, mas eu sei que Paulo Guedes perdeu essa, né? É aquele negócio. Realmente é uma situação muito ruim, é uma situação que vai piorar a coisa toda, porque esse pessoal está vendo a coisa pelo lado errado. Eu já falei isso em outra... Lógico, essa é a minha opinião, eu não sou nenhum gênio político, talvez eles saibam mais disso do que eu, mas a minha leitura da coisa é que eles estão indo pelo caminho errado. Veja, sem dúvida alguma, a pressão para a saída do Paulo Guedes está enorme neste momento. Ele já tem muitos inimigos, é lógico, é natural. Ele é um cara muito poderoso dentro do governo, e naturalmente acaba atraindo inimigos, ainda mais com esse negócio do Pandora Papers, e agora com essa derrota, não tem como chamar de outra coisa, para o núcleo político, ele está muito fragilizado. Seria terrível ele sair do governo agora. Mas, mesmo ele ficando no governo, se ele fica no governo sem poder de comandar a economia, na verdade acaba não resolvendo nada. O que eu vejo que está acontecendo aqui neste momento é que Paulo Guedes está querendo manter a palavra dele para Bolsonaro. Ou seja, como ele falou para Bolsonaro que ele ia até o final, que ele não pediria demissão, não sairia, ele está mantendo a palavra dele, mas a essa altura do campeonato meio que não está fazendo diferença nenhuma, porque se ele está lá, mas está tendo que obedecer a ala política, meio que a coisa já desandou completamente. E isso vai afetar nas duas coisas que eu falei para vocês. Eles estão achando que com o auxílio resolvem a questão da popularidade. Eles estão errados. Isso não ajuda em nada. A grande questão ano que vem da eleição é a economia. E ao contrário, o que a gente está vendo é que justamente com essa ideia de furar o teto de gastos, Bolsa caiu, dólar subiu, inflação, vem mais inflação aí, porque vai injetar mais dinheiro na economia. Ou seja, você está criando um cenário econômico pior. Isso é muito pior para a reeleição do Bolsonaro do que ficar sem Bolsa Família, sem auxílio emergencial, ou seja lá o que for. Então, no final das contas, é esse o problema. E veja bem, nós libertários a gente sabe o que está acontecendo aí. É o grande problema da democracia. É que a pessoa tem um incentivo enorme para fazer merda durante quatro anos, para ganhar a reeleição, para ganhar cargo político, e depois, meio que se foda, porque depois vai vir outro presidente mesmo, ele que se vire aí com a atrapalhada que você fez no seu mandato. Isso é uma pressão que todo governante sente. Infelizmente, Bolsonaro está cedendo a essa pressão. Realmente é uma coisa muito triste. Paulo Guedes está totalmente desprestigiado. A prova foram justamente as demissões dos secretários dele. Evidentemente, isso não quer dizer nada em termos técnicos. Ele tem outras pessoas igualmente competentes para colocar no lugar. Vai recompor a equipe dele, vai continuar o trabalho, coisa e tal. Mas a questão toda é essa. O poder que ele tem de definir as coisas no governo está definhando. Bolsonaro vai chegando próximo das eleições, vai querendo ver formas de se conseguir se reeleger, e com isso acaba deixando a economia num segundo plano. Mal sabe ele que é justamente a economia que vai fazer a diferença lá em 2022. Esse negócio de auxílio. Ele pode ganhar o voto lá dos 17 milhões que vão receber o auxílio, pode ser que ganhe, mas na prática os outros 150, 190 e tantos milhões de brasileiros faz a conta e depois me corrija vão estar, lógico, contrários a isso porque vão estar numa economia ruim. Então realmente, essa conta que ele está fazendo está errada. Eu falei para vocês que naquela época que houve aquele aumento da popularidade do Bolsonaro, eles atribuíram isso ao auxílio emergencial. Na época, não tenha dúvida que houve sim um fator ali do auxílio emergencial, mas houve também muito da questão da forma como o Bolsonaro enfrentou a pandemia. Aquilo fez uma diferença enorme. Muita gente percebeu o erro de governadores e prefeitos e ficou satisfeito que o Bolsonaro estava fazendo o que estava fazendo. Isso teve um fator enorme e é um fator que deve retornar agora que a pandemia aparentemente está caminhando para um fim. Enfim, realmente é uma derrota isso daqui. Eu, sinceramente, acho que agora a chance de Bolsonaro se reeleger deu uma baqueada forte. Mas vamos ver. Então está aqui a notícia. Quatro secretários pediram demissão. O motivo foi justamente porque o fato do Paulo Guedes... Enquanto estava o Paulo Guedes brigando pelos R$ 300,00, estava o governo brigando isso daí, ok, o pessoal estava lá apoiando o Guedes. No momento que o Guedes falou que vai estudar a forma de alterar o teto de gastos e que vai ser R$ 400,00 de auxílio, imediatamente o pessoal percebeu que ele perdeu. Perdeu, não tenho o que dizer. É aquele negócio. E, bom, mais do que isso, você já vê que, do ponto de vista político, o Pacheco já disse que apoia. Ou seja, o pessoal quer populismo. Populismo é ótimo. Todo mundo gosta. A merda é que envenena a economia. Acaba piorando a situação para todo mundo. Vem mais inflação por aí. Infelizmente. Tudo indica que se essas coisas continuarem nesse ritmo, e parece que até o Lula falou também que eu concordo com o Bolsonaro, na verdade eu faria R$ 600,00 por mês e não sei o que lá, para você ver o problema que a gente está. E esse é o problema típico da democracia. É o problema inerente da democracia. Vale a pena para esse pessoal prejudicar a economia para ganhar a eleição, porque para eles ganha quatro anos de poder, de muito dinheiro, de muita influência. E depois disso, é o problema do próximo que vier. Só se ferra mesmo. É o povão. E, lógico, como você poderia imaginar, no momento que o pessoal viu que vai ter esse aumento, já estão falando em subir para R$ 500,00 no Congresso. É, lógico, porque não fariam isso. Os deputados, eles querem também ganhar essa popularidade que o Bolsonaro está buscando. O Bolsonaro está buscando popularidade através do auxílio emergencial, é aquele negócio. Eu falo para vocês, esse tipo de gasto, de todos os gastos do governo, é o menos pior. Porque é dinheiro colocado na mão da população. Então, o menos pior é esse tipo de gasto. Mas, ainda assim, é um gasto terrível, principalmente, se você não vai tirar de outras coisas. Ou seja, o que estão fazendo aqui é justamente aumentar o teto de gastos, é, na verdade, imprimir mais dinheiro, criar mais dinheiro do nada para dar na mão das pessoas. Isso realmente é um problema. Vai causar mais, é mais inflação, e isso vai causar mais aumento de preço mais adiante e pior. Aí o pessoal já sabe. O Brasil é um país que já tem um histórico de hiperinflação, de problemas. No mundo todo, você já está tendo inflação, já está tendo um problema sério com esse negócio, com a recuperação da Covid. É aquela situação. No mundo todo, você tem problema, mas, digamos que você tivesse problema de álcool no mundo todo, mas alguém que já foi alcoólatra, que já teve que ser internado, que já teve que fazer transplante de fígado por conta de alcoolismo, você tem muito mais preocupação. Essa pessoa tem uma chance muito maior de fazer merda do que o resto. É o caso do governo brasileiro. O governo brasileiro tem essa tendência já de longo prazo. Então, realmente, é algo assustador. Eu imaginava que a gente não veria mais isso aqui no Brasil de hiperinflação, mas, sinceramente, do jeito que a coisa está vindo aqui. E, bom, já que besteira pouco é bobagem, Bolsonaro falou que vai também ajudar os caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. Pois é. Enfim, sinceramente, eu dei uma desanimada. Eu estou achando agora que a economia vai piorar seriamente ano que vem e, com isso, a chance de Bolsonaro se reeleger deu uma caída significativa. Vamos ver o que vai acontecer aí. Enfim, o que está acontecendo aqui? Vocês sabem, tem uma greve marcada para 1º de novembro, greve de caminhoneiros por conta do preço do diesel. Eu não acho que seja uma coisa muito crítica, não. Os caminhoneiros têm tentado fazer greves esse tempo todo, mas, na prática, a coisa não decola, simplesmente não tem tanta adesão assim. Eu reconheço. O diesel está caro, o gasolina está caro. Vai encarecer mais. A gente já falou em uma reportagem outro dia. Vai encarecer mais ainda. O fato é que, no final das contas, esse tipo de coisa é um paliativo que não vai resolver nada e não precisa se preocupar porque a greve dos caminhoneiros realmente a chance de sair uma greve como houve aquela de 2018 é muito pequena. Pode ter uma grevezinha, pode ter alguns parados, isso sempre tem. Mas, no final das contas, meu amigo, não adianta. Não tem o que fazer nesse caso. E já está aqui o governo calculando 3,6 bilhões com auxílio diesel. É, meu amigo, o lado mau ganhou. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. o Obrigado.